Pensar e Criar Eu não executo tudo o que ele faz, mas necessariamente o faço através do seu organismo, através de sua personalidade, de seu corpo, mente e alma. Vou explicar-te como isso ocorre. Primeiro, trata de compreender que eu te fiz a minha imagem e semelhança, que eu tenho o meu ser dentro de ti. Ainda que tu não o saibas agora e crês que eu, Deus, me encontro algures externamente e que estamos separados, tenta por enquanto imaginar que eu estou em teu interior. Depois, compreende que o que fazes quando pensas não é realmente pensar, porque não é pensar conscientemente, visto que estás inconsciente de mim, que sou o inspirador e diretor de cada ideia e de cada pensamento que entra em tua mente. A seguir, compreende por que eu sou, estou dentro de ti e tu és minha imagem e semelhança. Tu, por conseguinte, possuís todas as minhas faculdades e tens o poder de pensar. Porém, por não estares consciente de que pensar é criar e que é um de meus divinos poderes que estás usando, estiveste de fato pensando toda a tua vida. Porém, tem sido um falso pensar ou o que tu chamarias um errôneo pensar. E este errôneo modo de pensar, isto é, essa ignorância de que é o meu poder que tens usado erradamente, é o que te vem separando de mim, na consciência, cada vez mais e mais, porém sempre cumprindo com o meu propósito que mais adiante te será manifesto. A prova do que acabo de te dizer a tens no fato de que tu te crês separado de mim, que estás vivendo em um mundo material, que teu corpo de carne engendra e abriga prazer e dor, e que uma influência maléfica chamada demônio se está manifestando no mundo, opondo-se à minha vontade. Sim, tu crês que todas essas coisas são efetivamente assim. Elas são para ti, porque todas as coisas são para a consciência mortal do homem, o que ele pensa ou crê que são. Eu sou também quem faz com que pareçam ao homem ser o que ele pensa que são. Também isto assim é para que se realize o meu propósito e para que se cumpra a lei da criação. Vejamos se isso é ou não verdade. Se crês que uma coisa é de tal ou qual modo, não é essa coisa realmente assim para ti? Não é verdade que algo te parece real, seja um chamado pecado ou mal, alguma aflição, dificuldade ou preocupação, só porque teu pensar ou tua crença lhe dá essa realidade? Outros podem estar contemplando a mesma coisa de maneira completamente diferente e podem até estar pensando que teu ponto de vista constitui uma tolice. Não é isto assim? Se isto é verdade, então teu corpo, tua personalidade, teu caráter, teu ambiente, teu mundo são o que eles parecem ser para ti, porque teus pensamentos os moldam no presente estado. Por conseguinte, tu poderás mudá-los pelo mesmo processo se não te agradam. Podes transformá-los naquilo que te aprovê, mudando teu pensamento a seu respeito. Não é verdade? Mas como pode alguém realmente pensar ou pensar conscientemente de forma a causar esta mudança? Perguntarás. Primeiramente, sabe que eu, teu ser real, propositadamente despertei tua atenção para estas coisas que agora te desagradam e que te fazem pensar que elas são o que presentemente te parecem ser. Eu, e só eu, estou assim preparando tua mente humana para que, quando te voltes a mim, dentro de ti, com fé e confiança permanente, eu possa capacitar-te a ver e fazer que se manifeste exteriormente a realidade destas coisas que agora te parecem ser insatisfatórias. Sim, eu trago a ti tudo o que, por sua aparência exterior, possa atrair a tua mente humana ou induzi-la a prosseguir em sua busca terrena, a fim de ensinar-te a fim de toda aparência exterior, a fim de toda aparência exterior, a fim de que te voltes finalmente para dentro, a mim e a minha sabedoria, como um e único intérprete e guia. Quando te tiveres voltado, assim para dentro, para mim, eu abrirei teus olhos e te farei ver que a única forma de poderes conseguir esta mudança em teu modo de pensar, consiste primeiramente em mudar tua atitude com respeito a todas estas coisas que agora pensas, que não são o que deveriam ser. Isto é, que se essas coisas te são insatisfatórias ou detestáveis e te afetam de forma a causar-te mal-estar físico e distúrbio mental, o que deves fazer, obviamente, é deixar de pensar que elas podem afetar-te e perturbar-te desse modo. Por que? Quem é o mestre? Teu corpo? Tua mente? Ou tu? Ou eu sou o interno? Por que então não mostrar que és tu o amo, pensando nas coisas reais que o eu sou dentro de ti deseja que penses? É unicamente por pensar nestas outras coisas a teu modo, por permitir que estes pensamentos desarmônicos penetrem tua mente, dando-lhes assim o poder de afetar-te ou perturbar-te, que eles exercem esta influência sobre ti. Quando deixares de dar-lhes poder, pensando neles e de te voltares a mim, no teu interior e permitires que eu dirija o teu pensamento, eles desaparecerão instantaneamente de tua consciência e se dissolverão no nada de onde os formaste pelo teu pensamento. Quando te sentires desejoso, assim proceder, então, e unicamente então, estarás pronto para receber a verdade e por meio do pensamento correto, consciente, dirigido por mim, a criar as coisas reais e permanentemente que eu, no teu interior, desejo que tu crieze. Quando, então, já puderes, assim, distinguir o verdadeiro do falso, o real do aparente, teu pensamento consciente será tão poderoso para criar todas as coisas e condições que desejas, como foi teu pensamento inconsciente, no passado, para criar as coisas que antes desejaste, mas que agora consideras detestáveis. Foi devido ao teu pensamento inconsciente ou por não teres consciência da tua forma de pensar, do controle que teus desejos exerciam sobre teu poder criador, que teu mundo e tua vida são agora o que tu, no passado, desejaste que fosse. Porventura, alguma vez estudaste ou analisaste o processo do funcionamento de tua mente quando uma nova ideia fecunda de possibilidade surge? Observaste a relação que o desejo exerce com respeito a essa ideia e como, por meio do pensamento, a mencionada ideia é, finalmente, levada até uma realização concreta? Estudemos essa relação e o processo. Surge sempre, em primeiro lugar, a ideia, não tomando em conta, no momento, a necessidade ou ocasião para seu aparecimento. Pouco importa de onde a ideia surgiu, se de dentro ou de fora, porque sempre sou eu que a inspiro e faço com que ela cause uma impressão em tua consciência no momento preciso em que ela ocorre. Então, justamente, na proporção em que consigas aquietar-te e focalizes tua atenção sobre a ideia, serenando todas as atividades de tua mente e eliminando de tua consciência todas as demais ideias e pensamentos, a fim de que a ideia tenha livre curso, eu iluminarei tua mente e farei com que se desvendem, ante tua visão mental, as várias fases e possibilidades contidas dentro da aludida ideia. No entanto, até este ponto, tudo isso ocorre sem participares voluntariamente, a não ser a focalização ou concentração de tua atenção sobre a ideia. Porém, uma vez dada por mim a tua mente humana uma visão das suas possibilidades e tendo conquistado o teu interesse, então é quando a tua personalidade humana segue com a sua tarefa. Porque, assim como eu dei origem e inspirei a ideia em sua mente, assim também fiz com que a ideia nela frutificasse, fazendo nascer o desejo, desejo de levar até a manifestação externa todas as possibilidades da ideia, tornando-se assim o desejo, o agente humano, mortal, de minha vontade, provendo a força motriz, da mesma forma como a personalidade humana é o instrumento mortal utilizado para confinar, limitar e focalizar esse poder. Sim, todas as ideias e todos os desejos surgem assim de mim. São meus desejos e minhas ideias que eu inspiro em tua mente e em teu coração com o objetivo de levá-los através de ti até a manifestação externa. Tu não tens ideias próprias, tuas, e nem poderias tampouco ter um desejo sequer que não proviesse de algo que não fosse de mim, porque eu sou tudo o que há. Portanto, todos os desejos são bons e, quando assim compreendidos, realizam-se de forma integral, infalível e rapidamente. Tu podes, sem dúvida, interpretar erroneamente os meus desejos, meus impulsos internos e procurar utilizá-los para teus próprios fins egoístas, mas, ainda que eu o permita, tudo venha a cumprir, não obstante meu propósito. Porque é só deixando que faças mau uso de meus dons e pelo sofrimento daí resultante que eu posso converter-te no canal puro e abnegado que eu necessito para a perfeita expressão de minhas ideias. Assim, pois, teremos primeiro a ideia da mente e depois o desejo de manifestá-la no exterior. O que foi dito diz respeito à relação que existe entre o desejo e a ideia. Segue-se agora o processo para sua realização. Segundo a firmeza com que o quadro da ideia é mantido na mente e no grau em que a ideia consegue apossar-se da personalidade, pode o poder criativo da ideia, impulsionado pelo desejo, prosseguir com sua tarefa. E o faz compelindo a mente humana a completar o pensamento, isto é, a imaginar, criar a imagem, ou, em outras palavras, construir formas mentais dentro das quais eu posso despejar como se fosse dentro de um vazio a substância impessoal, vital, elementar da ideia. Quando a palavra é falada, seja silenciosa ou audível, seja consciente ou inconsciente, esta substância imediatamente começa a materializar-se, primeiramente dirigindo a consciência e mantendo-a sob seu controle, assim como todas as atividades, tanto da mente como do corpo, e todas as mentes e de todos os corpos ligados ou relacionados com a ideia. Pois lembra-te que toda a consciência, como todas as mentes e todos os corpos, são meus e não estão separados, mas são uno e inteiramente impessoais. Depois, a ideia prossegue atraindo, dirigindo, plasmando e moldando condições, coisas e acontecimentos, de tal maneira que, cedo ou tarde, a ideia realmente surge como manifestação tangível e definida. Do que se conclui que cada coisa, cada condição, cada acontecimento que jamais tem ocorrido, foi primeiramente uma ideia na mente. Foi por desejar, pensar e por pronunciar a palavra que estas ideias vieram a manifestar-se de forma visível. Medita nisto e, sobretudo, prova-o por ti mesmo. Isto o podes fazer, se quiseres, tomando qualquer ideia que te venha e seguindo-a até o fim, por meio do processo antes mencionado, até a chegar a manifestar-se ou realizar-se, ou ainda, rememorando qualquer dos feitos que hajas realizado, um quadro que tenhas pintado, a invenção de uma máquina ou alguma outra coisa ou condição particular agora existente, remontando a ideia da qual ela surgiu. Este é o plano e o processo de todo o pensamento verdadeiro e, portanto, de toda a criação. Escuta, tu tens agora e sempre tiveste, através deste poder do pensamento, domínio sobre todos os reinos da terra. Se realmente o sabes, basta-te agora, neste momento, pensar e falar a palavra, conscienciando, apercebendo-te, do teu poder e do fato que eu, Deus, teu ser, onisciente, onipotente e onipresente, farei surgir os resultados e a consciência auscultiva e a expectativa das células invisíveis de toda a matéria sobre a qual se mantém focalizada a tua vontade e atenção, cuja consciência expectante é minha consciência, recordando-o começará imediatamente a obedecer e a operar exatamente de acordo com a imagem ou os planos que tu hajas preparado por meio de teu pensamento. Porque todas as coisas foram feitas pela palavra e sem a palavra nada de fato se houvera feito. Uma vez que tu tenhas podido aperceber-te, consciencializar e que saibas que a consciência do eu sou em teu interior é una com a consciência de toda a matéria, animada ou inanimada, e que sua vontade é una com tua vontade, que é a minha vontade, e que todos os teus desejos são meus desejos, então começarás a conhecer-me e a sentir-me em teu interior e reconhecerás o poder e a glória de minha ideia a qual se está expressando eternamente e impessoalmente por teu intermédio. É, porém, absolutamente necessário que tu, primeiro, aprendas como pensar, como distinguir teus pensamentos. os dirigidos por mim dos pensamentos dos outros, como remontar esses pensamentos para trás até a sua origem e a estirpar de tua consciência os que são indesejáveis, à vontade. E, finalmente, como ter domínio sobre teus desejos, utilizando-os de maneira que sempre te sirvam em vez de seres seu escravo. tem dentro de ti mesmo todas as possibilidades, porque eu sou quem ali está. Minha ideia deve expressar-se e ela deve expressar-se através de ti. Ela se expressará perfeitamente. Depende apenas que tu o permitas. isto é, que aquietes tua mente humana, pondo de lado todas as tuas ideias pessoais, crenças e opiniões e deixes que flua livremente. Tudo o que necessitas fazer é voltar-te para dentro, a mim, e deixar que eu dirija teus pensamentos e teus desejos, deixar que eu expresse o que eu quero, aceitando e fazendo tu, pessoalmente, o que eu desejo que faças. Então, todos os teus desejos se realizarão. Tua vida será toda ela uma grande harmonia e teu mundo um céu e teu ser uno com o meu ser. Quando já tiveres começado a perceber isto e tiveres vislumbrado algo da sua significação mais profunda, então estarás pronto para captar a verdadeira importância do que segue.